Neste vídeo, eu vou te ensinar a como ativar o recurso auto-excluir em canais aqui no Telegram. Para quem não sabe, esse recurso serve basicamente para começar a apagar as postagens mais antigas do canal. Ou seja, se você não quer estar mantendo aí todo o conteúdo no seu canal, e você quer que as postagens que ficaram mais para trás comecem a ser deletadas, excluídas, é só você fazer a seguinte configuração, você vai abrir aqui nas configurações, vai vir aqui nesses três pontos aqui em cima, vai apertar aqui em auto-excluir, e vai decidir o período em que você quer que, a partir de que período você quer que as mensagens sejam apagadas. Por exemplo, em um dia, ou seja, você vai estar postando e está postando coisas aqui no seu canal. Aí quando completar 24 horas, aquela postagem vai começar a sumir, beleza? Ou seja, nenhuma publicação se mantém acima de 24 horas. Aí você pode estabelecer uma semana, um mês, ou personalizar. Vem aqui em personalizar, você pode ter mais opções, certo? Três dias, quatro dias, três semanas, quatro meses, até um ano. Por exemplo, depois de um ano, aí as postagens começam a sumir do canal. Se a pessoa procurar, já não encontra mais, beleza? E você pode, mesmo assim, ao definir, vai aparecer esse relógio aqui em cima. Se você quiser desativar, é só apertar novamente aqui, auto-excluir, e aperta aqui e desativar. E pronto. Se mantém aí o conteúdo.